oi amigos e amigas tudo bem com vocês que você ainda não conhece a sala das aventuras do meu e hoje eu tô aqui com a minha mãe e oi mãe oi pessoal e eu já tô aqui com meu pai oi pessoal e hoje a gente vai dar um rolê de bike oi 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 se lembra do último vídeo eu te dei dois truques para vocês eu dei esse truque da dasssem hausa, e também o truque da costumadeira pra já no meu canal corre lá abaixo que vocês não viram ainda tá muito legal sim Então vamos lá, né? Bora! Gente, agora a gente chegou no Paquinho! Agora é nosso pai que ficou a minha mãe com o meu pai! Vem cá, mãe! Oiê! Oiê! Vamos brincar? Bora! Vamos brincar, pessoal? Bora! Vou mostrar o que o meu meu consegue fazer nesses brinquedos! Oi! Oi! Quero que vai ser legal? Vai ser muito legal! Vamos lá, então? Bora! Então é isso! A gente chega e ela já vai chegando de estrelinhas! Fazendo estrelinhas! Vamos lá, Mel! Bora! Vamos lá, Paquinho! Vai! Será que o meu meu vai conseguir chegar lá em cima, assim? Ih, tá difícil! Difícil! Eu vou conseguir muito estranho, mas eu vou ter certeza! Será? 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 Força, Mel! Força, Mel! Difícil! Acho que amanhã ela chega lá em cima! É, eu vou ter certeza! Mel, você vai descer a montanha russa agora? Vou! Meu Deus do céu! Vamos lá! Ui! Lá vem uma descida! Lá vem uma descida grande, não! Uuuu! 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 Se você estiver gostando, dê o like! Se inscreve no canal! Se inscreve no canal! Se inscreve no canal! Nogia! Vem cá! Se inscreve! Se inscreve! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Gente, agora eu vou em um balanço! Isso é uma panela, por acaso, né? E vocês vão ver que esse balanço é o mais barulhento do mundo inteiro! Meu Deus do céu! Vamos ver se ele é barulhento mesmo! Vrrr! Vr! 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 E aí, Mel, como é que tá em cima? Olha, pessoal, quem vai fazer mantebar agora? O papai da Mel Agora é a sua vez Mas eu não consegui não, gente O lugar daqui é esse daqui Você chegou pra mim Vai lá Não, esse daqui escorre Vê o que você consegue, ué, tenta Vou cair Não, escorre Escorre Escorrega 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 Então vamos no outro Bora Pessoal de casa, olhem, vejam a situação Então, Memel já está no Monkey Bar Igual uma macaquinha Tchau Eu gosto Eu gosto Gente, olha onde Memel está agora Dentro de um globo Tipo um globo, né? Onde ela consegue fazer monkey bar, ela vai Gente, brincar no pacte é muito bom Se vocês gostarem também, que eu brincar no pacte Deixe... 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 No meu Instagram E o nome do meu Instagram é... No meu Instagram No meu Instagram É o ponto oficial Tchau Vem ela, vem ela, vem ela descendo... Uou, uou Então põe os vídeos Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe o like Se inscreve no canal Se inscreve no canal